Falando agora de Piuí e da região. Na última sexta-feira, a cidade de Piuí amanheceu com policiais e representantes do Ministério Público realizando operação de combate ao crime organizado. Eles cumpriram mandados de prisão preventiva de pessoas que integravam uma organização criminosa especializada em furtos, roubos e clonagem de caminhonetes e veículos de luxo. Outras pessoas envolvidas foram presas em Passos, Itaú de Minas, Delfinópolis e Fortaleza de Minas. O grupo também é investigado por crimes contra a fé pública e lavagem de dinheiro. Em entrevista coletiva, o promotor Guilherme de Castro Germano, coordenador do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Passos, ele deu detalhes sobre a atuação dos suspeitos. A operação do encargo, tanto a primeira fase, cumprida no ano passado, quanto essa segunda fase, cumprida no ano passado, ela é voltada à investigação e repressão de organização criminosa que atua em toda a região no furto, roubo, recetação e clonagem de veículos, tendo como a reinserção desses veículos no mercado. Da mesma forma, também identificado uma importante atividade de lavagem de dinheiro, de reinserção desses ativos vistos, os valores, eles estão mentindo no mercado. que é um grupo que atua de forma muito sofisticada, é um grupo que se divide em núcleos. Então, ao mesmo tempo, é possível identificar um núcleo muito vocacionado à adulteração dos veículos, a adulteração tanto de chave quanto de chassi quanto de documentos. E a forma como essa adulteração era feita era marcada por uma sofisticação muito destacada. Então, alguns veículos, inclusive, era muito difícil de constatar essa adulteração do chassi, por exemplo, a ordem núcleo até mesmo, por meio de técnicas tradicionais. Ou seja, um grupo que tinha a marca de uma sofisticação muito específica. Da mesma forma, também existia um núcleo vocacionado à alienação desses veículos. E a gente identificou claramente que existiam tanto alienações em face de terceiros de boa-fé que adquiriam veículos sem se saber da proveniência criminosa, mas também existiam terceiros que recetavam esses veículos, ou seja, que tinham o conhecimento da proveniência criminosa. Segundo o Ministério Público, a organização criminosa tinha ramificações por todo o Brasil. Na sexta-feira, foram realizadas prisões também na cidade de Fronteira, em Minas Gerais, em Franca, Bebedouro e Bauru, no estado de São Paulo, e também em cidades do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Maranhão. O grupo aumentava os ganhos com os crimes devido à evolução do modus operandi padrão, consistente em subtrair, esquentar e vender veículos no mercado clandestino para a modalidade criminosa bem mais lucrativa, consistente na venda de parte dos veículos clonados por preço de mercado, enganando compradores de boa-fé. Na primeira fase da operação, realizada em março de 2023, foram identificados pelo menos oito veículos furtados, avaliados em R$ 2,3 milhões. Entre eles, uma Toyota SW4, das quatro furtadas em Escarpas do Lago, na madrugada do dia 16 de abril de 2022. Também uma Toyota Hilux, das duas furtadas em Ilicínia, na madrugada de 30 de julho de 2022, durante a festa do peão. E duas Toyota Hilux, das sete caminhonetes furtadas em Capitólio, na noite de 14 de novembro de 2022, durante o show do cantor sertanejo Gustavo Lima. Bem, questionado sobre a atuação dos suspeitos presos em Piuí, o promotor disse não ser possível detalhar o caso, pois as investigações ainda continuam. O promotor se limitou a dizer que havia um esquema de adulteração de documentos. Eu recebi um questionamento para a Rádio Lando Oeste, que ele pergunta sobre a participação das pessoas que foram presas em Piuí. De novo, como a operação foi deflagrada hoje, não é conveniente expor por completo a atividade pormenorizada de cada um, mas é possível, se a gente tentar, que identificamos que esses indivíduos de Piuí atuavam, tanto na captação de veículos, mas também na lavagem do dinheiro e na viabilização de transferências fraudulentas. A possibilidade de aplicar a atuação desses indivíduos na comarca de Piuí, que inclusive concentrou boa parte dos mandatos. Mas fato é que as investigações apontaram que existia, tem ideia, né, um módulo superante que divulgia a transferência desses veículos de forma a burlar a atenção estatal. Então, a investigação, mesmo na primeira fase, ela se inicia por meio de um veículo, que deu uma impressão a quem participou da primeira denunciação que era um veículo polícia. Então, essa organização criminosa que ela não atuava tão somente no que se conhece como receitação por mim, no que se conhece como a, quem compra barato, desconte a neurodivíduos. Então, existia um esquema muito apurado, muito sofisticado de transferência veicular de forma a criar uma aparência de risco público. E nesse sentido, né, para garantir isso, existia, sim, uma atividade junto, né, a cartórios, junto a reuniões públicas, junto a transferência veicular no DETRAN. E nesse sentido, nesse âmbito da investigação, o SABU é uma atuação destacada por trás da gente. Nessa segunda fase da Operação Vicário, o Ministério Público informou que foram identificados um crime de roubo, sete crimes de furto, três crimes de adulteração de sinal de identificador de veículo automotor, três crimes de lavagem de dinheiro, um crime de receptação qualificada, dois crimes de uso de documento público falsificado, três crimes de falsidade ideológica, um crime de falsificação de documentos públicos e dois crimes de estelionato, além de crimes de organização criminosa.